Música Bebe, estamos numa encruzilhada E o sinal quebrou Hoje, bocas escarram das outras E o que ficou? Corpos no chão escarpáveis Malabaristas mirins Rodas por cima de mim Sinais cristãos no fim Passas, pagas propinhas no guarda Que não apitou Quando atropelaste a ti mesmo Por não enxergar Que estamos na mesma roda De renessar contra a mão Obstruindo a visão A empatia do irmão Se a vida é pra seguir sem esperar Aqui se eu cair Não vão chorar E se eu não te ultrapassar Ultrapassas em vão Segue setas sem direção Baby Estamos numa encruzilhada Todas as suas vidas Que não tem nem uma encruzilhada Agora, tendo um movimento Agora, tendo um movimento Atrapassas no fim De renessar contra a mão Se a vida não tem qualquer coisa A espécie de jala A espécie de jala A espécie de jala